Eu inventei essa história toda só para provocar o caos Eu inventei essa história toda só para provocar o caos Eu inventei essa história toda só para provocar o caos Eu inventei essa história toda só para provocar o caos Eu aposto que é algum segredo do governo Quem tá trabalhando pro governo do Durante Quem conversa em sala de aula, pirário Essas meninas são as ferramentas Repressoras do sistema 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 Ferramentas Repressoras Do sistema Desafety Putando Compreens Cater Cater Se inscreva no canal Se inscreva no canal